Aumentar a produtividade e a tecnologia das indústrias. Esse é o objetivo do novo programa do governo federal chamado Brasil Mais Produtivo. O projeto foi lançado em Goiás nesta segunda-feira pelo sistema indústria no estado e pelo SEBRAE. É uma grande oportunidade que a micro, pequena e a média empresa tem de se aperfeiçoar, de receber treinamento, de receber a digitalização, de poder participar de programas de eficiência energética, tudo isso daí vai qualificando a empresa, vai qualificando os seus trabalhadores e faz com que a empresa tenha uma condição de sucesso muito grande. As micro e pequenas empresas, o índice de sucesso delas ainda é grande, porque não é fácil empreender nesse país, ainda mais somos pequenininhos. Agora, com esse tipo de recurso, com esse tipo de treinamento, SEBRAE, SENAI, o sucesso vai ser muito maior. Nós temos um trabalho importante quando a gente envolve as micro e pequenas empresas e esse envolvimento do SENAI por trás dessa operação, na capacitação, na qualificação, no enfoque que vai ser dado à melhoria da produtividade, ao alcance da eficiência energética e da transformação digital que nós esperamos dentro dessas empresas. Então, o SEBRAE, com todo o seu corpo técnico, juntamente com o SENAI, que estará executando as ações e o SEBRAE subsidiando todas essas iniciativas, promovendo o crescimento e o desenvolvimento da indústria goiana. Podem participar as microempresas, que faturam até 360 mil por ano, as pequenas empresas, com faturamento de até 4,8 milhões por ano, e as médias empresas, de até 300 milhões de faturamento anual. O primeiro passo para ter acesso ao programa, com os recursos gratuitos, é se cadastrar na plataforma brasilmaisprodutivo.mdic.gov.br. A plataforma é colaborativa, ela vai mapeando, dando opções ao empresário para identificar suas principais necessidades, suas principais demandas, e com base nisso nós vamos articulando um programa individual de atendimento, através de consultoria, assessoria e também através de qualificação profissional. E o foco das consultorias e assessorias é produtividade, através de manufatura enxuta e de eficiência energética, e também através de transformação digital. Depois do cadastro, entra em cena a prática para suprir a demanda daquela empresa. O trabalhador mais qualificado, ele é um trabalhador mais produtivo. Um trabalhador mais produtivo, junto com uma empresa que trabalha com eficiência energética e com manufatura enxuta, ela também se torna muito mais produtiva. Qual é o principal objetivo de uma empresa ser mais produtiva? Ela ser competitiva no mercado, ela gerar mais riqueza, gerando empregos, distribuindo mais salários, né? E ampliando a sua presença no seu mercado em particular. A meta para os próximos quatro anos é impactar até 200 mil empresas no Brasil cadastradas na plataforma, sendo 7 mil delas só aqui em Goiás. Serão investidos mais de 2 bilhões de reais no setor que é importantíssimo para a economia brasileira. O Brasil tem desindustrializado e nós sabemos que quem cresce, cresce por quem industrializa. Então nós estamos muito animados. E junto com o nosso parceiro aqui, o Sebrae, nós estamos fazendo de uma forma que esse Brasil mais produtivo, nós vamos ser o estado que vamos bater a meta mais rápido e já lançamos quatro vezes a meta que o Brasil nos deu. Nós temos uma produção agrícola pujante, um desenvolvimento crescente, um comércio e serviço muito desenvolvido e uma indústria que precisa se fortalecer cada vez mais. E esse trabalho que nós esperamos realmente é de dar todo esse suporte através do programa Brasil Mais Produtivo, esperando realmente que a indústria possa crescer ainda mais dentro do nosso estado de Goiás. A indústria fortalecida significa desenvolvimento econômico e principalmente social. O mundo todo, a vida ficou mais cara. O trabalho melhor remunerado, porém algumas cadeias produtivas não acompanharam esse ciclo. Então a ideia, tanto para a competição interna quanto a competição internacional, nós precisamos levar essa faixa de trabalhadores que tem formação básica, média, que não é de ensino superior ainda, mas também de ensino superior, para atender essa demanda interna e também para as ações das empresas brasileiras em outros países. Hoje no Brasil, a indústria, a indústria da transformação, a indústria de bens de capital, a indústria extrativista, por exemplo, representa 25,5% do PIB conforme dados do Portal da Indústria. Todavia, a indústria representa mais de 37% dos tributos arrecadados pelo governo para fazer políticas públicas, como saúde, educação, infraestrutura, segurança, enfim. Então a indústria é uma atividade econômica muito importante para o desenvolvimento social de qualquer nação.